E aí meus cuscuz com ovo Primeiramente, muita coisa aconteceu E eu devo explicações pra vocês Quer dizer, eu não devo não Devo nada pra vocês não Mas eu vou explicar, não é macho? Pelo amor de Deus Basicamente eu comi a fruta da Buda E você ia falando Ah Lousão, você tinha a Dragon, não sei o que Não rapaziada, eu comi a fruta da Buda Justamente pra tentar upar de Nif Porque a Dragon é impossível, meu irmão Ah Lousão, e por que você é tão gostoso? Porque minha mãe me fez assim Lindo, tesão, bonito e gostosão Segunda coisa que eu tenho pra falar pra vocês Sim, eu tenho uma leoparda Lousão, como você conseguiu essa fruta? Essa fruta é muito rara, Lousão Você vai comer ela agora, Lousão Não, não vou comer ela agora não, macho Até porque eu quero upar de Nif E pra upar é melhor a Buda Tô aprendendo com vocês que sempre ficam me falando Então é o seguinte Vou guardar essa leopardona aqui Eita, bicha mexe o rabão dela Eita, bicha safada Ah, e eu também tenho a tal da fruta Da massa Ah Lousão, nossa, mas você conseguiu Não me pergunte como eu consegui Né, eu tive que fazer umas coisas aí Que eu não me orgulho, mas Eu consegui Sim, rapaziada Eu fingi ser mulher numa cal Fingi GF com um menino por aí E ele me deu essas duas frutas Então é Não me orgulho muito desse Mas eu, né, gosto de falar pra vocês Eu fazia só assim, ó Ele pronto Aí ele me deu as frutas E meu irmão É o seguinte Hoje vai rolar um X1 PVP doideira aqui De Buda Buda vs Buda Também tem o meu amigo de Dragon E macho Vai ser basicamente o quê? Basicamente o X1 começou com esse meu amigo aqui Que ele é Ele tem 400 níveis a mais do que eu Aqui no Bloca Fruit E eu nunca tinha jogado isso aqui Tô aprendendo Ele também não tem muita experiência E aí nós tava aqui na putaria toda, rapaziada Só que é o seguinte, meu irmão Eu tava levando um sarrafo Ah Lousão, como assim Lousão? Olha e veja aí a arrumação, né? Presta atenção Eu ativava ali o Haki E aí ficava sem nada pra mim se defender Conseguia cobrir ele no murro Mas ele era mais forte Dava uns murrinhos Aí, ó Dava umas carreiras Porque sabia mais também do que eu, ó Conseguia pegar eu ali de jeito A vida dele já tava na metade também Mas ele me deu uma botada forte aqui Sem dólar E eu fui de F Deixa eu explicar uma coisa pra vocês Nós tava indo o X1 aqui E ele sempre tava me ganhando Só que cada vez eu tava me aproximando mais da vitória Tentando entender o que eu tava errando Aí, seu baita lá Nós começamos o X1 Rei de Buda Aí eu já ativava o meu Haki, ó Presta atenção numa coisa E ele corre, corre e não pega Corre e não pega Só que ele tinha uma habilidade, ó Cês viram aí que desativou o meu Haki Eu não sei que diabo é isso Ele dá um chute no chão Uma bufa ali, né? E desativa o meu Haki Aí eu fico Aqui, ó Sem poder me defender Sem nada Tá vendo? Presta atenção Presta atenção Aí, ó Meu Haki tá fraco porque ele desativou E aí, macho Ele, sem Haki Eu não conseguia desviar Ele cobriu no muro Para, pô Tá muito fácil Tá muito riso Ô, Xavi Fala tudo aí Pra esse doido que tá fazendo de errado Pra não matar Não, não tem nada de errado Não Tá muito riso Tá muito riso Tá muito riso Tá, pô, velho Tem como não Ó, Luzão Ó, seguinte Ó É, no começo Agora Toda vez eu faço o quê? Eu vou atrás de tu Chego perto de tu E quero ter uma quinta Então, eu tô vendo Eu tô vendo Por isso que eu tô tentando correr Não viu não Nessa outra Que eu corri Agora eu consegui dar dano pra caralho Foi, foi, foi Então, então Eu tô tentando montar a minha estratégia Pra conseguir vencer também De ver jeito que você montou Oxi Aí se liga Aí se liga Aí se liga Na hora que eu quebro o teu aqui Eu já lanço o Z Que é um ataque Que fica dando um monte de muito Quando pega essa Tu já vai se bater o teu aqui Que eu tô ligado O teu Tá bom O teu copo d'água E aí, pô, bora? É, pô, bora, vá Cadê? Deixa eu pegar aqui Pronto Valeu, já? Valeu? Ah, o menino tá caro o negócio aí Tá desativado o PVP Ah, desativado Até agora Esses caras são muito burros Valeu? Valeu Aqui tem coragem Vocês viram mais que agora Eu consegui me sobressair aqui, ó Presta atenção numa coisa Ao invés de eu usar meu haki Primeiro pra ele quebrar Eu usei primeiro A minha raça V3, V2 Sei lá Do tubarão Te amo Pra mim, né Se sobressair Ele não consegue quebrar E aí ele pensava Que eu tava usando o haki E não conseguiu quebrar nada Eu consegui me sobressair nessa luta Eu falei pra você Que eu montei minha própria estratégia agora Pra que você vai se levar ele pra cima aqui, ó Ele deve te botar aquele lá em cima Ele não pegou em tu, velho Ah, não O Loh Não foi bom agora Não foi bom agora Tá certo, tá certo Agora tá massa Agora tá massa Agora tá difícil Sai daí Easy, easy GG GG Pronto, pronto Agora vai tá valendo Melhor de ti Não, deixa Deixa minha vida encher, pô Deixa minha vida encher Não, que porra Mas já é campeão Porra O cara tem tudo Não tem o que fazer Já ganhou de um Não, cada um agora já ganhou de um Primeira coisa Ativa o teu haki Jota, jota, jota E nisso eu comecei a ganhar bastante partida dele Só que ele montou outra estratégia Só que ele montou outra estratégia Para me desviar dos golpes dele Porra, pelo amor de Deus Ou seja, o que eu fazia agora Macho Eu tava pensando, né Eu vou fazer o que? Antes dele quebrar o meu haki Eu mesmo vou desativar Ou seja, aí não tem como ele quebrar Com um dos ataques Eu vou ter que ficar tentando Ativar e desativar o haki Para tentar ser na hora certa Que ele tentar usar os golpes de quebrar Porque ele não pode ficar toda hora Usando os golpes de quebrar o meu haki E aí, macho Eu ativo minha raça aqui Do tubarão aqui Que eu quase não tomo dano E assim eu vou comer o canequinho dele Um, dois, três E valendo, vai Easy, seis mil de dano Easy, seis mil de vida Easy, GG Easy, não Mais fácil que é isso Só dinheiro achado em calça alta Que a gente nem se abaixa para pegar Mais fácil do que roubar a menina em fundo de feira Oh, meu Deus Lozão, cabeça do cearense Consegui montar a estratégia Para vocês que não entenderem Deixa eu explicar Primeiro, macho Eu peguei distância dele Para ele não poder usar aquele negócio Que quebra o meu haki de observação Ele pensa que eu estava com haki Ele usou já para quebrar Mas eu não estava Agora eu ativei Ele não tinha mais como quebrar tão fácil Aí eu estava ativando e desativando Para caso ele usasse o outro ataque Que também quebrava o meu haki de observação Ou seja Se eu tiver Está vendo? Vocês veem que eu ativo e desativo Mas ele conseguiu mesmo assim quebrar o haki, macho Nesse momento eu ativo o poder da minha raça Que eu quase não tomo dano quando eu ativo Por algum segundo E enquanto eu sei que não estou tomando dano Eu aproveito para combar ele, meu irmão E começa, ó Cobrindo o muro, doido Olha, tufo, tufo, tufo Eu tento correr e eu vou atrás do cadeirante Voando, pulando e pronto Foi de F Eu não só ficava apanhando para vocês aí Eu não ficava de boa O que vocês não podem pegar É apanhar e dizer Pô Luzão, você é lindo e gostoso, carecão A maravilhosa desgracura